Ai fogo, ai fogo, 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 fogo Eu preciso te sentir mais mania, tá sentindo o fogo? Tá pegando fogo Fecha força, fecha força, fecha força Fecha força, fecha força Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Clara E o meu é Manu E essa campanha está muito bem na cabeça Aí faz mais ou menos 2 minutos que eu não paro de tocar Eu acho que é mais de 10, 10, 20, 30 minutos Ai eu tava montando e foi assim Coitada A gente não aguenta mais A gente tá aqui Ai eu também Você sabe que ele é? Você sabe, estressante A minha mãe vai lá, já vai Meu Deus do céu, essa campanha não para de tocar Quem será que é? Eu garanto que é o zap A gente só garante mesmo Meu Deus do céu Nós estamos estressadas Mãe, não pare de tocar Vai Ai 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 A gente acabou de pegar aqui Eu tô com medo, abre uma cima Eu não Dá isso aqui Vai, abre uma cima Eu acho que eu vou ficar aqui E daí vai ser tudo Ok Mata pro pessoal Quatro menos três Igual um Pera Tem quatro pessoas A gente tem quatro Menos essa aqui que não tá buscada Que é a minha Pode ser eu, você ou a tua mãe Será que ele vai ser coisa da nossa família? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos ver aqui fora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver nesse quarto Vamos ver aqui Vamos ver nesse quarto A echo Vamos ver aqui O banheiro Vem cá A echo Deixa eu abrir, porque você é boa em ver as pistas aqui no papel. Vê que você acha alguma palavra, né? Aqui, mostra para o pessoal. Engraça aqui, Manu. Olha, pessoal. Olha, quatro pessoas que são da nossa família, diminuiu e fica uma. E escolheu uma pessoa. Mas olha, tua mãe, teu pai, teu irmão e você. Ou eu, alguma coisa. Está faltando alguém. Então, será que ele vai sequestrar toda a nossa família? Ou ele só vai sequestrar uma pessoa? Ai, pessoal. A gente não sabe. Manu, você não vai... Será que... Olha, menina. Olha. Cofre, anel e uma menina. Pessoal, eu acho que tem sentido. Posso falar? Supor, essas três pessoas morreram. Só supor mesmo. E sobrou a menina. Daí, um cofre que tem várias joias. Que a menina pode abrir. A gente tem um cofre igualzinho aqui. Esse daqui, né? Será que é pequeno? É menor. Pode ser uma de nós. Por isso nós vamos subir uma senha. Nós guardamos uma coisa lá. E nós pegamos o cofre. É. Mas lá tem as joias. Tem anel. Tem um... Tem um... Meu Deus do céu. O que será que eu... Será que é... Ah, tá com cheirinho de queimado. Mas não já fiz o rodrão agora? Não sei. Eu sei. Tá, menina, tá. Não sei. Não sei. Tá de fumaça. Achei, cheiro. Achei, cheiro de queimado, Maria. Tá sentindo o fogo? Tá pegando fogo. Fecha a porta. Fecha a porta. Não fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ai, gente. Ai, meu pai. Ai, gente. Vai, porta. Vai, fecha. Ai, quer queimado? Não, não. Seu cor. Vem cá. Meu Deus do céu. Vira terra, Maria José. Daí, jacaré. Ai, ai, ai. Ai, que canseiro, meu pai. Liga pro pai. Ai, Maria. Vai. Aqui. Tá chamando. Ai, não tem internet. Ai, gente. Então liga pro meu pai, mamão. Não tá na rede também? Não, não tá pegando a rede. Ai, ai, ai. Vamos entrar, né? Entra aí. Vamos ficar aqui no quarto da mãe, né? Vamos. Vai. 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 Corta aí, manda o quarto. Corta aí. Não tá, não. Não tá, não. Cadê a chave? Não sei. Antes estava aqui, quando ele se estrancou. Ah, se ele entrar, vou dar um fadal na cabeça. Também. Ai. Pronto, eu acho que já despeçamos. Será? Fica segurando aí. Vai. Você dá o treco. Dá a cunhada. Deixa eu segurar. Eu tô aqui. Mas ele não tá tentando abrir. Gente, acho que não tem só um, não. Acho que tem três. Porque um apareceu lá no closet da mãe. Outro lá no... Gente, o Zap já foi embora. Será que a gente vai ter que se mudar? Né, mãe? A minha mãe tá querendo que a gente se mude. Fala aí com o pessoal. Ai, eu tô com medo do Zap, gente. Eu acho que eu tô querendo me mudar. Porque o Zap não dá paz pra nós. O que vocês acham? Vocês viram o Zap em algum lugar aí, além do que a gente viu? Coloca nos comentários. Ajudem a nós. Porque eu tô com medo. Eu acho que querendo ir pra outro lugar. Porque o Zap invadiu a nossa casa. A minha mãe, ela tá querendo se mudar lá pra outra casa. Tchau. Então, gente, a minha mãe tá querendo se mudar. Tchau, pessoal. A gente até o próximo vídeo, sabe? É, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. E ajuda a gente a achar esse... Zap. Beijos.